Aquele ponto da malandragem, se a rádio tiver chegado, isso é do Sila de Oliveira, que é o Império Serrano. E as pessoas ficam assustadas cantando pontos de macumba. Como não? Isso é um samba de terreiro, da antiga do Império Serrano, que passou por terreiro de macumba e tomou essa conotação de malandragem. Aí já é o papel inverso. É o profano sendo invadido pelo sagrado e o sagrado sendo invadido pelo profano. O samba é só isso, não tem jeito. Verdadeira apalhosa, singazinha, bombiou, eu me logo lá na roça. São coisas que o ouro não vê e que a alma pode enxergar. Só de meter o recação, toque no pé do joal. É mistério, a força de crom, fundamentos que vem de lá. Bicho do mar, o sonho do peito. Se escondeu no juremba O sacio otopio Vendaria na palhosa Ciracio otopio Eu virão na naranosa O sacio otopio Vendaria na palhosa Ciracio otopio Eu virão na naranosa O que é caboclo Se é bebê, nós amada Amada Traz a bala de bala Na privada, minha noite Lua cheia madrugada De feitiço e paja lança Marçalena encantada O que é caboclo Sabarela, nós amada Traz a bala de bala Na privada, minha noite Lua cheia madrugada De feitiço e paja lança Marçalena encantada Foi de feitiço e paja lança Marçalena encantada O sacio otopio Vendaria na palhosa Ciracio otopio Eu virão na naranosa Ciracio otopio Vendaria na palhosa Ciracio otopio Eu virão na naranosa São coisas que o olho não vê Mas a alma pode enxergar Sobre ter doer caixão Toque no pé do joar Espera, espera a força de ver Correter dos que ver de lá Filho do mar Do sonho e do frio Se esconder no jureiro O sacio otopio E a caminhão da palhosa Ciracio otopio Eu virão na naranosa Ciracio otopio E a caminhão da palhosa Ciracio otopio Aí ajuda, rapaziada Porque acabou Palma da mão Caboclo Caboclo Bruno e Varda meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e paz de alança Vai ser a lenda Só vocês, o que acabou? Tamo aí! Sagarenas da mata Caboclo Traz a bala de prata Bruno e Varda meia-noite Lua cheia à madrugada De feitiço e paz de alança Vai ser a lenda encantada Oi, de feitiço e paz de alança Faz a lenda encantada O sassi rotopiô É Maria na palhosa 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 Quem manda na mata É Rochauz Rocha-se é passe Quem manda na mata É Rochauz Canta aí! Bebada na mata, roxosa é caçador, roxosa é caçador, roxosa é caçador, roxosa é caçador. Beleza! Valeu! Fazer é com o Raul de Castro. Pô, legal, bicho pega, meu rapaz. O chão tá chegando.